Tudo o que você precisa saber para se preparar para o lançamento de Diablo Immortal ainda nessa semana, você vai ver nesse vídeo depois do break. Começando com um resumo rápido para quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo. Diablo Immortal é uma versão mobile e PC de Diablo, ou seja, é um diablinho de bolso. Dessa vez o Diablo está indo full MMO, com servidores, clãs, raids e tudo mais que tem direito. E agora que você já sabe o básico, vem comigo que eu vou te falar tudo o que você precisa para se preparar para o lançamento ainda nessa semana. Diablo Immortal começa como todo grande MMO começou nos últimos 20 anos. Você escolhe o seu servidor, mais sobre os servidores, mais para frente nesse vídeo, fica tranquilo. E você vai criar o seu personagem, essa é uma novidade para a série do Diablo. Você vai poder personalizar o rosto do seu personagem, como jogou o MMO, na criação do seu personagem você vai poder escolher o nome. E este nome precisa ser único dentro do seu servidor. Então se você tem um nome muito comum que queira para o seu personagem, é melhor você chegar cedo. Outra coisa que você deve se atentar é o seguinte, a aparência do seu personagem é final. Não há nenhum mecanismo no jogo que permita que você altere sua aparência depois da criação dele. Ainda nos personagens, o seu personagem pode chegar até o nível 60 durante o lançamento de Diablo Immortal. E a partir dali você começa a ganhar os níveis de excelência, assim como era em Diablo 3. Enquanto a aparência é final, as classes podem ser trocadas futuramente. A Blizzard ainda não declarou como que isso vai ser feito, mas eles estão vendo de implementar uma troca de classes mais para frente. E agora uma das informações mais importantes para você que está pensando em jogar o jogo no PC. Cross Save. O Diablo Immortal conta com o Cross Save como a gente já falou antes. Cross Save é o seguinte, você vai poder jogar com a mesma conta no PC e no mobile. Podendo logar e deslogar delas, isso é o bel prazer. Porém, você precisa ativar essa configuração para quando você estiver no seu celular. Você pode iniciar o jogo no celular como convidado. Você vai criar seu personagem, vai entrar ali e ele vai ficar atrelado ao seu dispositivo. E não é isso que você quer. Você quer ir em opções e linkar a conta da Battle.net. Uma vez que a sua conta da Battle.net estiver linkada, você vai poder usufruir de todo o Cross Save possível em Diablo Immortal. Agora, outra parte importantíssima. Vamos falar dos servidores que estão disponíveis para a gente aqui no Brasil. Para começo de conversa, durante os primeiros dias você vai ver um grande fluxo de novas pessoas tentando chegar no servidor. Às vezes você não vai conseguir vaga no servidor favorito ou no servidor que o seu clã já está. Se o círculo do lado do servidor estiver verde, quer dizer que o servidor está de boa e a população dele está sob controle. Ou seja, você pode criar um novo personagem ali e você não vai pegar nenhuma fila para entrar. Se estiver vermelho, quer dizer que o servidor já está meio lotado, mas não vai impedir você de criar um personagem lá. O que vai acontecer é o seguinte. Pode ser que você pegue alguma fila. Então tome muito cuidado na hora de escolher os servidores mais populares. Porque talvez você pegue fila para jogar. E agora você pode ver a lista de servidores que estão disponíveis para a gente aqui na América do Sul em português. Lembrando que existem outros servidores para a América do Sul para quem fala espanhol. A gente já falou muita coisa. Vamos para os requisitos mínimos exigidos para você começar a jogar Diablo Immortal. Começando com os requisitos mínimos para PC. Com um AMD FX8100 ou um Intel Core 3. A GPU você precisa de uma GTX 460 ou uma RAID ou uma HD 6850. Até mesmo a fatídica Intel Graphics pode passar batido em Diablo Immortal. Então você vai poder jogar isso aqui em praticamente qualquer batata. Agora as especificações recomendadas para você jogar aí no seu PC Master Race. O recomendado é Windows 10 ou Windows 11, diferente do Windows 7 recomendado. Para as recomendações mínimas um Intel Core i5 ou um AMD Ryzen 5. Uma GeForce 770 ou uma Raidon RX 470. 8 GB de RAM e um espaço em disco de 24 GB. E todas as instalações do PC precisam de 24 GB de HD. Agora para a turminha do Android, você vai precisar de pelo menos um Android 5.0. Que vamos falar a verdade, está tranquilo. Qualquer coisa hoje em dia tem Android 5.0. Você vai precisar de uma CPU Snapdragon 660. Uma GPU você vai precisar de uma Adreno 512. Você também precisa no mínimo de 2 GB de RAM. E 13 GB disponíveis em espaço em disco para poder fazer o download de Diablo Immortal no seu aparelho Android. Para o iOS é muito mais fácil. Você precisa ter o iOS 11 e no mínimo um iPhone 6S. Simples assim. Agora falando ainda nos pré-requisitos do jogo. Para você jogar o jogo no Ultra. Infelizmente no mobile não vai ser possível. Apenas alguns dispositivos como os novos iPads e o PC vão poder jogar o jogo Full Ultra. Como a gente falou agora há pouco, a instalação exige 13 GB para os dispositivos móveis e 24 GB para o PC. Você pode fazer o pre-load neste exato momento pelo launcher da Battle.net. Bastando você ir lá e ir na aba de Diablo Immortal e já deixar baixado para poder jogar na primeira hora do jogo no dia 2 de junho. E agora confirmando o lançamento, o Diablo Immortal lança agora no dia 2 de junho às 14 horas do Brasil. Sim, 2 da tarde. Gente, logo depois do almoço você pode logar para matar demônios. Agora vem a dica mais importante desse vídeo. Que é que você pode jogar o jogo antes. Sim, Zequinha. Como o lançamento de apps na App Store e no iOS são diferentes de como é feito no PC, os servidores vão estar online no dia 1 de junho. Permitindo que todo mundo que tenha acesso a esses downloads consiga logar, criar seu personagem e já correr para o abraço. Então se você quer garantir o nome do seu personagem, não confie nas notificações da Google Play e da App Store. Eles vão notificar para você bem depois. Então no dia 1º, abre o seu aplicativo da App Store e fica dando refresh no Diablo Immortal para ver quando ele vai estar disponível para você instalando. Ou você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho porque eu vou postar um vídeo aqui no momento exato que eu notar que o Diablo Immortal já está disponível para download. Então não perca mais tempo. Se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like. E se você quiser saber mais ainda de Diablo, não se preocupe, a gente vai estar ao vivo às 2 da tarde no dia 2, jogando Diablo Immortal no PC, na twitch.tv.com.br. E se você quiser ver ainda mais conteúdo do Diablo, dá uma conferida nesse vídeo aqui, que tem tudo o que a gente sabia sobre Diablo Immortal no lançamento agora. Novamente sou o Radomance, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo meniga. E se você quiser ver ainda.